Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra cada me conhece, eu sou a Alana, tenho 9 anos e hoje estou aqui com a... Malu e tenho 12 anos E hoje eu vou fazer a tag de irmãs Bora ver se ela me conhece A gente tem as perguntas aqui, a gente vai ver se a Ana Lara me conhece e eu conheço a Ana Lara Gente, eu sou... não, todo mundo sabe na minha vida Tudo que eu gosto, todo mundo sabe, se a Ana Lara não souber Eu não sei de nada Você vai ver, que é assim Eu não sei de nada, gente, sério mesmo, eu não sei de nada sobre a vida dela Antes de começar, olha o que brotou no meu nariz, ai que lindo A minha cor preferida Amarela Claro, gente, a amarela é a cor preta, pra quem não sabia Minha cor preferida Azul Azul, gente, eu amo azul Ela é uma azul, agora, meu sabor de sorvete preferido São dois, você tem que saber Que sempre quando eu vou na sorveteria eu não posso te deixar... Sorvete ou picolete? Sorvete, que eu não posso deixar de pegar esses dois sabores Chocomenta E... 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 Acertou Amo chocomenta, meu Deus Próxima... Matéria preferida Gente, desistiu... Ciências E... Matem... Não, ela odeia matemática Eu odeio Português Errou Música Música Gente, mas se a minha professora de matemática vê assim... Ela odeia matemática Que louca! É, ela odeia matemática Agora vai, uma pergunta Não é você? Não, ah, é verdade Não tem A minha séries preferidas, duas É, ponto cego e estrangeiro Certo Qual das duas eu gosto mais? Não tem, porque eu amo as duas Agora, que... Animal preferido Essa ela não sabe Ela odeia cachorro Eu amo cachorro, mentira, eu tenho um pavor de cachorro Ela não gosta de gato a mim Não, porque ele é minha hamster Hamster? Peixe! Não tem coelho? É do mar, você fica do mar É golfinho É, mas eu chutei um monte, então não valeu Ai, tá com... Tá com... Tá com quanto? Quanto que eu acertei a sua? Você acertei a primeira, você acertei a segunda Sim, e a Noura tá com três E eu tô com três também? Essa ela não sabe Meus dois filmes preferidos Essa eu juro que eu não sei Muitos filmes, mas esses dois é sempre que eu falo Se a pessoa pergunta, não Se a pessoa pergunta, eu falo esses dois Filme? Malévola Malévola E o outro não sei O céu é de verdade Nossa, eu tinha esquecido esse filme O céu é de verdade O céu é de verdade é a minicônia Você não acertou, porque você não falou os dois Era um deles É, então eu fiquei ainda com três É... Prefiro casa ou apartamento? Essa é difícil Casa? Errou Mentira! É um apartamento Porque eu morro de medo de apartamento Eu morro de medo de morar em casa, gente Mentira! Verdade! Você vive pedindo pra morar em casa, não é, mãe? Que na hora eu vi pedindo pra morar em casa Tá falando que preferia apartamento Mentirosa! Eu não sou mentirosa É condomínio fechado que eu gostaria de morar Porque é tipo um apartamento Mas eu prefiro mil vezes um apartamento Agora uma pra mim Trata três Toma Você inventou coisa aí Inventei nada Vai, fala Fala! Ah, é só eu Tá três a três Minha série da parte kids preferida Não é da parte de adulto É da parte de criança Que eu mais gosto Eu vou chutar três Não, é uma Garota do Conhece o Mundo Acertou É porque eu tava com dúvida em Livre Média Porque ela ama Livre Média e Jess Eu amo Livre Média e Jess Ganhando quase o mundo Armando meio Nossa, ninguém merece muita Nossa, ninguém merece Ai, você ama tanto Eu falei Acho que não tem Prefiro patins ou tênis de rodinhas Isso é muito fácil Patins Ela fala de patins todo dia Tipo, se eu vi uma foto Marca meus pontos Marca meus pontos Você tá com quatro Eu tô com quatro Eu tô com quatro É só você não sabe Nome da minha filha e do meu filho Nomes que eu quero que sejam deles O do menino eu não sei Da menina eu sei É Ana Tereza É Ana Tereza ou Maria Tereza Alguma coisa com Tereza, gente E menino é Felipe Henrique É da Laura É, acertei um Acertei um Tô com cinco Não Eu tô com cinco Eu tô com cinco Tá com quatro Mas eu sou pra todo mundo Que é Felipe Henrique Então só que não fui Mas eu adoro isso Agora só eu Fico É ser de celular ou computador Que é o prefiro Celular Eu amo jogar no computador Porque no celular Não pode abaixar muitos jogos No computador Esse jogo jogou mais Mas eu servi Enchendo o saco da mamãe Pra comprar um celular pra você Mas eu não vi Eu sei Mas eu prefiro computador Sinceramente Mas mesmo esse celular Você pode levar pra tudo Que você quiser O que é o do ano preferida Primavera Acertou Primavera é só na primeira 5 e 4 Ela tá com 4 Ela tá com 5 Não, ela tá com 5 Não, ela tá com 5 Não, você tá com 4 Você tá com 4 Eu tô com 5 Eu tô com 5 Não, tá 4 a 4 Porque eu errei no computador Não, mas eu acertei A da primavera 5 e eu tô com 4 Ah, é verdade Não, é você Não, eu acabei achando A da primavera Ah, dá Filme preferido Nem eu sei Ai, é muito, gente Ela gosta Ah, sei Nossa Sim, sim É Quem, quem Deu lá Até a Transilvane Dentro da Ralph Operação Cupido É? Vai Qual? Ponte para terapia Ai, é mesmo Gente, esse celular é muito chato E ela gosta É muito chato Ponte para terapia Gente, não tem nem sentido Do nada O menino morre Numa corda A menina morre Porque ela afogou no lago Fia Não faz sentido Do trem Não faz sentido Do sim Vai Foi eu agora? É A minha última O lugar que eu quero morar Fora do país Tem lugar que eu quero visitar Fazer em ter Com o câmbio Ou França não Paris Acertou Que eu quero morar Essa é fácil Minha última Desenho preferido Eu tenho dois Desenho? Isso, eu vou lá Cavalgando com cavalo de espírito Eu já primeiro Não, você ama isso Não É Timershime Gente, eu vou tá Mas você já errou Você já errou Ela é bom Eu baixei É, eu odeio Era a Vivi virar vento Mentira, eu assisto Eu assisto porque é amigo Ela gosta de tomas e seus amigos Não, não, Laura Pode parar Eu odeio ele Eu tava falando pra ela Pior dele que eu disse Ela é moça Ela é moça Machinza Os meus preferidos Com a boca Os meus preferidos São Vivi vira vento E Chimera Charm Vivi vira vento E Chimera Charm Assistam porque são muito legal Vivi vira vento Ela tá procurando vira vento Igual eu Ela é burra Tá procurando vira vento É verdade, gente Uma cidade que ela não existe Que não existe É imaginação É E ficou cinco Não, ficou seis Quem tá com seis? Ficou seis E eu tô com quatro Ela ganhou Eu te conheço muito bem Aham Mãe Eu acertei seis Ela acertou quatro Minha Nossa Ela tá me inventando Que prefere computador Que prefere Passamento Ela só tá falando isso Ela só tá falando isso Porque Ela perdeu Mentirosa Não tô falando isso Nada Tá assim Ai, eu ia saber Que chato Então, gente Já deixa o seu Like Like Meu like Meu like é estranho É assim, ó Porra Sabe, assim A folha tá ré Porque eu Era pra ser assim Ela assim, ó Aí vem aqui Ok, gente Olha o meu like Olha o dela Já deixa o seu like Se inscreva no canal Deixa o seu comentário Ative o sininho E as notificações Pra você ficar perdendo De todos os meus vídeos E divulga o canal Beijo Tchau